Bom, então é isso aí galera, tamo aqui de volta no Lord of Fallen E hoje nós vamos pegar 3 itens aqui Bom, a gente vai seguir esse caminho aqui, à direita, logo no início do gameplay Depois de você matar o primeiro boss, depois do boss do tutorial Vamos quebrar por esse local aqui, vamos tentar passar aqui safe Que aqui é meio chato esse lugar aqui, é um lugar desgraçado, cara Cara, eles conseguiram fazer uns lugares igual no Dark Souls também, mano Bem chato e bem perigoso, cara Ai, 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 ai Desgraçado Pula Todo cuidado aqui Esse local aqui não é muito difícil de você encontrar ele O problema é que tem um macetinho ali na frente que você deve seguir E às vezes algumas pessoas esquecem Ai, miserável Vamos lá, vamos lá, olha só Toma uma bicuda aqui, vê se sossega o faixa aí Somos da frente O que eles fizeram só vou poder atrapalhar mesmo, mano Bom, aqui tem que tomar muito cuidado Espera a plataforma se inclinar para o lado de lá Aqui pode passar vazado É, quer dizer Poderia, né Desgraçado Olha, olha Bom, aqui também vai ter um inimigo aqui atrás de você Vamos lá, vamos lá A gente vai pegar um elevador que tem aqui Ó, já vai direto nele Não vou não Vou esperar um pouco O elevador não tá aqui, mano Vou ter que abrir aqui, não vai ter como Abre isso Pula, pula Esconde Toma o Kisuko Isso Cadê, 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 amigo Cadê Caramba, agora fiquei encurralado aqui Isso Maravilha Bom Vamos subir aqui Aqui vai ter um macetinho Que você deve fazer É, muito importante Tem muita gente que esquece Teve uns amigos meus Que estavam jogando o jogo E esqueceu Falei com ele, ó Tem que fazer tal coisa ali Já vi que já é É nesse esquema Vamos chegar lá Vamos chegar lá Vamos mudar aqui o mundo Esse umbral Sai fora desse aqui, mano Um mundo maldito E aqui Ele é muito perigoso Umbral Na região que a gente vai Ah lá, tá vendo lá o item Aquele lá É o porrete da fé Acho que é um item de força também Tem muito dano físico Se eu não me engano Tem que olhar ele direito depois Ó, a gente vai chegar Nesse local aqui E aqui O que você faz? Você vai usar A lanterna Ó Tá vendo? Use a lanterna aqui A mágica Tá feita É isso aí, ó Pronto O porrete tá pego Agora a gente vai Pros próximos itens Uma espada muito boa Um escudo muito bom E a chave É... Que está ali Que vai estar No mundo De umbral Muda Pô umbral Rapidamente Puxa a ponte E vaza, amigo Que aqui o bicho vai pegar Bom, aqui em cima Vai tá a espada Uma espada boa Pra quem é guerreiro Tem mais nada aqui É só espada mesmo Pode olhar aqui Só vai ter espada Vai com fé Pronto Tá aí a espada aí, ó Nice Agora A gente vai pegar A chave Que está nesse local Aqui É um lugar É fácil, mano Aqui é tranquilo Tá de boa Só que vem uns inimigos Aqui Cabuloso, mano Cabuloso mesmo Isso Caramba, mano Bom Tá feito Tá pego Todos os itens Bom Após pegar a chave Do descanso celeste Da ponte Do descanso celeste Você vai pegar Um escudo Que vai tá aqui também Aqui em frente A essa porta aqui Bom Após conseguir a chave Só abrir o local Pronto O atalho aqui Tá aberto Pronto Maravilha Nice Bom, então É isso aí, galera Esse foi mais uma dica Aqui do Lord of Fallen Uma dica simples Mas tranquila A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau Tchau